Olá gente, eu sou a Monique Souza. Estou aqui no programa Pernas Vídeos Offline. E a partir de agora, vocês vão ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Pernas Vídeos Produções. E pra começar, confira agora o vídeo da MC Beyoncé, produzido por Pernas Vídeos Produções. Alô galera da NGT, nós somos a dupla Ricardo e João Fernandes. E nós também estamos ligados no programa da galera do Pernas Vídeos. Valeu, moçada! Não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. As mina aqui da área, não vale se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Uma coisa escrota, pode falar a vontade. Essa mina recalcada, não arruma um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim, na roda dos amigos. Que coisa garota, eu nunca fui nada contigo. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Porra tá molhada, se mete na tua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã encubada. Ô recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Come. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. As mina aqui da área, no baile se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Ô coisa escrota, pode falar à vontade. Essa mina recalcada, não arruma um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim, na roda dos amigos. Que coisa garota, eu nunca vi nada contigo. Se entra no meu caminho, vai ficar perdida. Ô rota molhada, se mete na tua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã encubada. Ô recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Come, come. Não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o ponte. Se ficar de carrozada, a porrada come. Alô amigos da NGT, eu sou o Rick. E eu sou o Renner. É isso aí, nós também estamos aqui ligados no programa Pernas Video. É, se liga aí, hein. Valeu? Valeu. Gente, babado. Foram cinco dias de gravação para concluir esse videoclipe da Beyoncé. E na semana passada, a banda Limão com Mel estava aqui em São Paulo. E Pernas Videos fez toda a produção de luz e LED do show. E quem estava lá para conferir era a Aline. É com você, Aline. Se não bate na palma da mão, na palma da mão. Pernas Videos. Preso num apartamento, vivendo de solitão. Eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de respiração. Então me desabaco as marcas, as tristezas desse violão. Parece que ele chora. Com o quê? Com pena desse cor. Boa noite, gente. Galera da NGT. Estou aqui com a banda Limão com Mel. E agora eu vou conversar com o nosso cantor mais velho da banda, né? Tá fazendo 20 anos, tô sabendo. E eu quero saber de você, quanto tempo, já que você está 20 anos na banda, como que está sendo essa repercussão de que eu estou sabendo que tem novos projetos. E queria saber de você quais são os novos projetos para esses 20 anos de banda, né? Bom, primeiramente quero agradecer, né? Agradecer o convite de estar aqui para falar um pouquinho das novidades que estão chegando aí desse ano de 2013, um ano comemorativo, um ano de festa. E como você falou, né? São 20 anos de trajetória, 20 anos de Limão com Mel. Eu já estou desde o início, né? Desde o começo da banda, 20 anos. São 22 anos de carreira. E a satisfação de poder estar aqui em São Paulo e falar um pouquinho, não só do que vai vir, mas essa alegria que já começa a partir de agora. É só estarmos aqui em São Paulo recebendo esse carinho maravilhoso, essa receptividade que sempre é grandiosa e faz parte dessa história da gente, galera de São Paulo. Então esse ano a gente tem que estar... Existe um projeto de comemorar esses 20 anos de história da Limão com Mel. São 29 trabalhos. Então fica difícil colocar aí apenas um DVD. E o nosso objetivo é, no decorrer desse ano, 2013 até 2014, realizarmos o sonho de gravar quatro DVDs ao vivo. DVDs, cada um deles trazendo a sua característica, é uma característica diferente, ou seja, as caras da Limão com Mel, os estilos e as facetas da Limão com Mel, o estilo romântico, o concert, o forró tradicional, o forró mais romântico, estilizado. E a gente vai fazer vários DVDs, cada DVD trazendo uma característica diferente. O concert, o forró, o pé de serra, o acústico e vários estilos. A gente vem fazendo também um DVD que vem trazendo 20 canções, ou seja, 20 clipes, comemorando também essa história de 20 anos. Futuramente, quem sabe, o box completo para você adquirir, levar toda essa história da Limão com Mel e vários DVDs. Esse é o nosso objetivo. E começa agora, se Deus quiser, no início desse ano. A gente já está ensaiando, já está começando as preparações. Se Deus quiser, o primeiro DVD que será o concert. A gente está fazendo, se Deus quiser, em Natal. É um DVD que vem trazendo orquestra sinfônica e várias canções que marcaram a nossa trajetória. Depois aí vai vir os outros trabalhos. Com certeza vão dar uma volta a todo o Brasil. Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo. Vai ter muita novidade para a galera. Muita galera, fica ligado aí no site, fica ligado na TV, que a gente logo, logo vai estar passando várias novidades para vocês. Me fala um pouquinho do Forró das Antigas. Como que é essa parceria com as bandas? Bom, Forró das Antigas foi algo inusitado que aconteceu. Isso há quase três anos atrás, quando recebemos o convite para fazer um show em Recife que reunia as pioneiras do estilo mais romântico. O estilo mais batizado com o Oshente Milsk, ou seja, o Forró Melody. E a Rafa Limão com o Mel, a Maçolos com o Leite, Magníficos. E isso três anos atrás. Nesse encontro, não foi criado esse título, Forró das Antigas. Foi o próprio público que criou essa marca, essa identidade, por ser as bandas pioneiras que surgiram no início do movimento, desse novo movimento do Forró. É a Limão, Maçolos e Magníficos, batizado como o Forró das Antigas. Lógico que cada banda não toca só as canções antigas, cada banda tem seu repertório. Canções inetas, músicas novas, lançamentos e muita coisa legal. Mas isso veio dando certo e a gente vem fazendo uma turnê. Cada banda tem sua agenda, mas toda vez, todo mês, a gente sempre reúne três, quatro, cinco datas para que a gente possa se encontrar em várias regiões. E onde os empresários e a galera convida, a gente ir para a semana, vamos estar aqui em São Paulo. Semana não, dia oito, não é isso? Dia oito estaremos aqui em São Paulo, Forró das Antigas, pela primeira vez em São Paulo, Forró das Antigas. Vai ser maravilhoso e vocês são os nossos convidados, hein? A partir de agora eu estou convidando, nós estamos convidando você para conferir esse grande encontro de amigos, essa confraternização musical. Limão, Maçolos e Magníficos, essa junção de amor, essa junção, essa mistura que deu certo. Preso num apartamento, vivendo de solitão Eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de respiração Bom, como está sendo a banda Limão, como é para você? Pergunta que eu já me tornei especialista em dizer, em responder a essa pergunta, porque há dois anos eu componho, junto com meus colegas à frente da Limão, mas há mais de 15 anos eu já componho essa banda, é uma banda que está no meu coração, é uma banda aqui no interior da Bahia, que é de onde eu sou. Ela aconteceu no começo do ano 2000, claro, já existia a Limão com o meu há muito tempo atrás, mas quando aconteceu aquele boom, como a gente chama, aquele estouro, eu estava lá, foi testemunha ocular de todo esse sucesso, e o Batista, como resumiu bastante, através dos anos, a gente vem transmitindo essa mensagem de amor e participar dessa banda. Depois de 15 anos de fã, é uma realização profissional e pessoal, como o Homem do Museu Romano, estou muito satisfeito, e o Batista é um cara muito complacente, dizer que aprende com a gente, na verdade, é o contrário, a gente consegue absorver muito desse cara que aceita. O Batista é um cara que transmite o seu conhecimento, é um artista muito preparado, completo, e o cara que tem a chance, que tem a honra de trabalhar com ele, e com toda essa galera, com certeza, sai muito mais crescendo espiritualmente, até falando. Máquina do tempo, que não vai viver, Máquina do tempo, traz de volta quem eu canto mesmo, Máquina do tempo, que chora 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 Sozinho à noite no meu quarto, no dia de sábado, pensando em nós Sou eu aqui desconsolado, rumo fechado, ouço de uma voz Como eu queria que o tempo voltasse Pra provar o quanto eu amo você Pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como dois bobos, o primeiro mês A gente se entregou um pro outro Fizemos amor Tudo sem pensar Louco pra se amar A lua foi testemunha do nosso prazer E as estrelas do céu E as estrelas do céu foram cúmplices Até o amanhecer E agora me encontro aos cantos Minhas lágrimas caem Minha alma reclama por ti Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Máquina do tempo Máquina do tempo, minha vida chora Máquina do tempo, traz e volta Meus tempos de rei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Máquina do tempo, traz e volta Quem eu planei Máquina do tempo, minha vida chora Máquina do tempo, traz e volta Quando a minha rainha voltar Pode tudo Pode o mundo acabar Máquina do tempo, minha vida chora Máquina do tempo, minha vida chora Máquina do tempo, minha vida chora Estou aqui agora com a Ohara Vou perguntar pra ela agora Como está sendo também a banda Limão Comel A mais nova É verdade, é verdade Coisa boa estar aqui com vocês Limão Comel pra mim é uma experiência única Que eu vou levar pro resto da minha vida Porque trabalhar com esses meninos maravilhosos Com Batista, com Diego, com César Com minha amiga Aline É uma experiência maravilhosa Com músicos maravilhosos Nessa banda de estrutura linda Que leva muito amor a cada coração Que vai ao nosso show também Os fãs, as pessoas que acompanham a Limão Comel Há 20 anos E estão me recebendo com muito carinho Eu só tenho a agradecer ao pessoal de São Paulo também Que eu tenho muito amor a essa cidade Passei algum tempo aqui com a Balanceá E eu fico muito feliz de estar sendo Vindo agora com a Limão Comel E estar sendo bem recebida E a Limão Comel sempre é essa festa Vem pra cá é casa cheia A gente só tem a agradecer ao carinho Todos os fãs aqui de São Paulo Com certeza Oi, alô galera linda Aqui quem fala é Batista Lima César Salles Diego, Rafael Aline, Ataíde E Ohara, Ravik Nós somos o Limão Comel Estamos aqui juntinho Dessa galera maravilhosa Não sai daí Continua curtindo Essa programação linda e maravilhosa Da NGT A galera aí Pernas vídeo Que ele forte abraço Não sai daí Que aqui é só alegria É muita paixão É muita emoção Valeu, hein É isso aí, gente Vocês conferiram o show Da banda Limão Comel E eu quero mandar um beijo Pro meu amigo Batista E pra toda a família Limão Comel E no ano de 2009 Pernas vídeos Saiu daqui de São Paulo Pra ir pra Bahia Para gravar o que seria Uma das maiores bandas De Kuduro Se liga aí No make-off Do Fantasmão Saiu do chão Tchau 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 Isso não é rap Isso não é samba Isso não é samba Isso não é samba Essa mania Tente não anda Isso não é rap Isso não é samba Alô, Salvador Joga aí Tente não anda Kuduro, Kuduro, Kuduro Kuduro Você vai assim Você vai assim Você vai assim Tudo Vai Kuduro 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 Você vai assim Você vai assim Você vai assim Isso não é rap Isso não é samba Essa mania Isso não é rap, isso não é samba Essa mania que vem de luar Conduro, sai do chão, galera Você vai assim, você vai Você vai assim, você vai assim Conduro, Conduro, Conduro Você vai assim, você vai Conduro, Bahia Desse jeito, do nosso jeito O comando é nóis E assim Isso não é rap, isso não é samba Essa mania que vem de luar Isso não é rap, isso não é samba Essa mania que vem de luar Conduro, vai Você vai assim, você 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 vai Isso não é rap, isso não é samba Essa mania que vem de luar Isso não é rap, isso não é samba Sai do chão que eu quero ver, Salvador Conduro, Conduro, coisa linda Você vai assim, você vai Você vai assim, você vai Assim, você vai Você vai Conturo, 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 Conturo Você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim, você vai assim Conturo! Ai, que emoção! Muito boa, gente! Muito obrigado! Ai, que emoção! Muito obrigado! Pra te guiar quem chegou Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas coisas? Joga a mão pra cima e responde aí! Vamos pilotar! Vamos pilotar, meu povo! Vamos pilotar! Vamos pilotar! Vamos pilotar! Vamos pilotar! Quer colar comigo? Comigo não! Quer colar comigo? Comigo não! Colar pra colar comigo tem que ser! Viola! Sai do chão! Vai! 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 Viola! 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 Viola envolvente fazendo quadrado Levando a galera no grupo gastado Tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola Tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola Viola, swinga, galera Se joga no som dessa banda que muda a história Você é fã das mãos, bufange? Vai! Olha, fique ser Viola Tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola Joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma, na mão! Na palma, na mão! Na palma, na mão! E aí? Pra lá! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Sai no chão aí, meu povo! Vai! É cola comigo, comigo! Não cola pra cola comigo! Tem que ser Tem que ser Viola, tem que ser Sai do chão! Sai do chão, meu gente! Que coisa linda! Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola Viola envolvente fazendo quadrado, levando a cadeira no grupo Viola, tem que ser! Viola, tem que ser! Viola, tem que ser! Viola, tem que ser! Viola tem que ser Viola quantas vezes existem? Viola, swinga! Galera, se joga no som dessa banda Viola tem que ser, 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 viol Alô galera da NGT, eu sou o Eduardo Costa E eu também tô aqui ligado no programa Pernas Vídeo Não saia daí Caramba gente, vocês viram uma mega estrutura no show do Fantasmão Até helicóptero tinha Nós vamos para um breve intervalo, mas não saiam daí Gente, e agora vocês vão conferir o show do Arrocha Mamãe Dos meninos saradões que dançam muito E toda a estrutura do show do Arrocha Mamãe Foi produzido pelo Pernas Vídeo Produções Alô amigos do NGT Aqui é Geise Arruda e eu também estou ligadinha no programa Pernas Vídeo Chega pra cima Vai, 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 vai Joga pra cima! Vá, 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 vá... Pai, 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 pai... Quem gostou, pazarulhou! Suas lindas! Essa música Eu quero ver todo mundo cantando comigo assim Até um mês atrás eu só pegava a piriquete O quê? A pitilete, bola, que lindo Agora Patricinha O top no meu platina pega A piriquete, bola, que lindo Até um mês atrás eu só pegava a piriquete O quê? A pitilete, bola, que lindo Agora Patricinha O top no meu platina pega A piriquete, bola, que lindo Na pegada A piriquete Chama pra cima Vai, 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 vai para o popó Que vai, que vai Opa, tá roxando também Vem, vem Eu tava amando a fita Fiquei gati no DVD Tô tirando o olho do tempo Parece artista de TV Eu tinha uma kitnet Que caia no meu prate Então eu resolvi vender Depois Eu comprei um flat Agora Até o mês Na kitnet Agora, Patrícia Vou top no meu flat Na pegada Na kitnet Agora, Patrícia Vou top no meu flat Cadê o gritinho da galera? Vai, vai, bate o papai Vai, vai, bate o papai Vou arrastar, meu irmão E, ô Vem, vem Eu tava mal na fita Fiquei gati no DVD Tô tirando onda Parece artista de TV Eu tinha uma kitnet Que caia no meu prate Então eu resolvi E o quê? Depois Agora Até o mês Na kitnet Agora é Patrícia Eu toquei no meu flat Na pegada Pane Na pegada Pane Que caia no meu flat Só que eu vou A kitnet Agora é Patrícia Eu toquei no meu flat E não pega E o quê? Vai, vai, bate o papai E joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha Alô, camarote Joga a mãozinha Joga a mãozinha Bate Bate Na palma Até o mês atrás Eu só pegava E as minutes O quê? Na kitnet Oh, na kitnet Agora é Patrícia Eu toquei no meu flat E não pega Vai, vai, vai É, eu toquei no meu flat Vai, vai, vai Vai, vai, vai For a kitnet Nah, kitnet Agora é Patrícia Eu toquei no meu flat E não pega Na pegada Oh, maravilhoso Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu Deus, meu Deus Obrigado pai Obrigado pelo carinho de todos vocês Um beijo no coração de todos vocês E ó, eu espero que hoje Seja a melhor noite de cada um de vocês, viu? Tamo junto Agora é o seguinte, olha só Tem alguma mulher louquinha aí hoje? A Rocha Grabinho Filipe, lipe, lipe, lipe Filipe, lipe, lipe A Rocha Filipe, lipe, lipe, lipe E aí? Filipe, lipe, lipe, lipe Vou dar uma empinadinha, vou dar uma gassadinha Você tá louquinha e louca Vou dar uma empinadinha, vou dar uma gassadinha E você tá louquinha Sai do céu! Vai, 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 vai Mais uma, duas, rocha, mamãe Que chegou para você, novinha Que eu tinha assanhada Tá querendo me amar, que tá louquinha Vai descendo e mostrando Vai! Vim, na base, movimenta Vim, na base, movimenta Pra baixo, pra cima, eu quero ver Vim, na base, movimenta Vim, na base, movimenta Pra baixo, pra cima, eu quero ver Vim, na base, movimenta Vim, na base, movimenta Pra baixo, pra cima, eu quero ver Vim, na base, movimenta Vim, na base, movimenta Agora eu quero ouvir, eu quero ouvir De louca, o quê? De loucinha, vou dar uma empinadinha Vou dar uma gassadinha E você tá louquinha De loucinha, o quê? De loucinha, vou dar uma empinadinha Vou dar uma gassadinha E você tá louquinha Pula, 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 sai do chão Vai, 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 vai Mais uma do arrocha, mamãe Chegou para você Pula, 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 pula Empina, baixa e movimenta, baixa e movimenta Pra baixo, só a galera aí E louca, o quê? Louquinha, tá empinadinha Dá uma agachadinha E você tá louquinha E louca, vai Louquinha, tá empinadinha Dá uma agachadinha E você tá louquinha Sai do chão Vai, vai, vai Avisa que eu cheguei É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sabe, é quinho, o quê? É a primeira dama, a mulher do patrão Olha só Ela só gosta de quem tem, ela só quer Tudo bom Só gosta, olha Novinha, sedutora, ela chega a roupa na cena Quando chega na roça Os mamão já tá ligado Não olha, não mexe É a mulher do chefe Não olha, não mexe É a mulher do patrão É a primeira dama, a mulher do patrão E assim, assim, ó Ela só gosta de quem tem, ela só quer Tudo bom Doleza de beliza Olha a novinha, sedutora Chega a roupa na cena Eita, é a delícia Os mamão já tá ligado Não olha, não mexe Essa novinha É, ó Cadê a mulher do solteiro? É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha Chora, viola, William Clébio, Clébio Pra lá, pra cá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura o bacinho, senhor Ela só gosta de quem tem, ela só quer Ai, doleza de beliza Olha a novinha, sedutora Chega a roupa na cena Quando chega lá na roça Os mamão já tá ligado Não olha, não mexe Essa novinha É a mulher do sangue Não olha, não mexe É a mulher do patrão Novinha É a primeira dama, a mulher do patrão Joga pra cima Vai, vai, vai Pra lá, pra cá Pra lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem gostou, pra cá Meu Deus do céu Obrigado 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 pelo carinho De cada uma de vocês Pra gente é muito emocionante Tá aqui hoje Uma felicidade muito grande Obrigado Do fundo do coração Cadê a galera do Corinthians? Essa vai pros corintianos, tudo bem? Tão bem Eu vou ensinar a fazer Estica, puxa, prende e soca Arrocha, arrocha, arrocha Estica, puxa, prende e soca Arrocha Tem que fazer, tem que fazer Estica, puxa, prende Arrocha, arrocha É a dança do arrocha Estica, puxa, prende e soca Essa dança Cadê o grito das vigês? Meu Deus Vamos lá Olha, mamãe Estica, puxa, prende e soca Arrocha, arrocha É a dança do arrocha Estica, puxa, prende e soca Arrocha Sai do chão Arrocha Arrocha, meus amores Eu estava em casa Tipo, sem fazer nada Me deu De fazer dança animada A dança é gostosa É diferente Suas lindas O outro vai pra frente A mulher alta quer A mulher alta quer Agora todo mundo Todo mundo aí Estica, puxa Arrocha Estica, puxa, prende e soca Arrocha Estica, puxa Arrocha Estica, puxa, prende e soca Arrocha Iê, 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 iê Tá lá Pra cá Tá lá Pra cá Iê, 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 iê Mário balançou Delícia Eu estava em casa Tipo, sem fazer nada Me deu Uma vontade De fazer dança animada A dança é gostosa É diferente O pezinho E o outro vai pra frente A mulher alta quer Iô, iô Toca aqui Pega, pega, pega A mulher alta quer Iô, iô Geral, geral, geral Vixi, capuça Arrocha, morena, arrocha Vixi, capuça Arrocha, arrocha E aí Vixi, capuça Vixi, capuça Arrocha Arrocha Iê, 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 iê Para aí Pra cima Iô, iê, iê, iê Paz Jagu, jagu Vai, vai, vai E aí E é de brilha de ouro, é madeira de lei, sai na boca do povo É de brilha de ouro, é madeira de lei, deliciosas Eu vejo uma luz que vem, eu vejo uma luz que vem Eu nos acolhi nessa jogada que o chão não peguei E já conquistou o mundo inteiro E vejo uma luz que vem de lá, vejo uma luz que vem Eu nos acolhi nessa jogada que o chão não peguei E já conquistou o mundo inteiro E aí, é todo mundo, tira o pezinho do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai É pra sacudir Olha o raga, olha o raga É pra sacudir Remexe, e remexe, e remexe Tira o pé do céu, tira o pé do céu Vem comigo E é de brilha de ouro, é madeira de lei, sai na boca do povo É de brilha de ouro, é madeira de lei, deliciosas E aí, vejo uma luz que vem, eu vejo uma luz que vem Usa colina sagrada que o chão não quer ver E já conquistou o mundo inteiro E vejo uma luz que vem, eu vejo uma luz que vem Usa colina E já conquistou o mundo inteiro É todo mundo no comando, tira o pé do São Judi aí É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir Olha o balão show, pra lá, pra cá, pra lá É pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir Olha o rága, olha o rága, olha o rága Vai, vai Rúga Remes, remes, remes Jó 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 Que gostou fazer o ló Alô galera da NGT aqui, quem tá falando é Pabllo, a voz romântica Eu também estou ligadinho no Pernas Video Meninas, vocês viram esse show dos meninos? Nossa, bom demais, né? Mas homens, não fiquem com raiva, porque no próximo doc também tem as paniquetes E como prometido, pra vocês homens, agora tem as paniquetes com a Rocha Mamãe Dançando muito, produzido por Pernas Videos Produções Olá pessoal, tudo bem? Nós somos do Suga e Thiago E nós também estamos aqui, ó, ligados no NGT Aqui no programa Pernas Videos Beijo pra vocês, gente Então chama aqui no palco Do Arrocha Mamãe Narizinho E Ana Paula Minerato Panicante Vamos arrochar gostoso agora E eu quero ver a galera cantando comigo assim, ó Até um mês atrás eu só pegava o piriguete, o quê? Na catinete, ô, na catinete Agora é patricinha, o top no meu plate Na pegada, ô, na pegada Paniquete Vocês que são minhas paniquetes Vamos embora! Arrocha, mãe Vai, vai, arrocha, mãe Vai, vai, arrocha, mãe Arrocha, 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 arrocha E assim, ó Eu tava lá na fita Fiquei gatinho no DVD Tô tirando onda Falei, sai, 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 sai Eu tinha uma kitnet Ninguém caia no meu preço E aí? Depois comprei o flat E eu Agora Arrocha, arrocha Até o Na kitnet, ô Agora é patricinha O top no meu plate Na pegada Olha, vai Arrocha, arrocha, arrocha Na kitnet Agora é patricinha O top no meu plate Na pegada Arrocha aí Aí Vai, arrocha, arrocha, arrocha Arrocha o nariz Vai, vai, vai Vai na bola, delícia Eu tava lá na fita Fiquei gatinho no DVD Tô tirando onda Falei, sai, 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 sai Agora vem Depois comprei o flat Agora Arrocha, arrocha Até o mês Na kitnet, ô Agora é patricinha O top no meu plate Tá pegada Arrocha, arrocha Aí Tá pegada Só pegada Da kitnet Agora é patricinha O top no meu plate Na pegada E aí 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 Tá pegada A rocha A rocha A rocha Da kitnet Na kitnet Agora é patricinha Do afino Eu bate na pegada Arrocha Arrocha Na kitnet Agora é Patrícia Vou bater no meu flash e me apegar Vai, 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 vai Boa, nossa, mamãe Quem gostou, meu zarulho Delícia, ó, queria agradecer a presença da Narizinho Agradecer a presença da Ana Paula Obrigado, viu, amores Vamos dançar mais, vamos arrochar mais Gostoso Sentadinho, vambora Vamos embora Olha o bracinho Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem Pra lá, pra cá Pra lá E assim, ó E preste atenção Nesse passinho Quando eu mandar Preste atenção No que eu vou dizer Quando eu mandar Vai do chão Senta de alguém, vai, senta de alguém Do chão, vai, vai Senta de alguém, vai, senta de alguém Senta de alguém, opa Agora treme, 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 treme E treme Senta de alguém, vai, senta de alguém, vai Senta de alguém, vai Olha o bracinho Vai, pra lá, pra cá Delícia É o bracinho, é Gostoso E assim, ó Preste atenção Vê nesse passinho Quando eu mandar Esse pé devagarinho Preste atenção Do que eu vou dizer Quando eu mandar Do chão Vai Senta de alguém, vai, senta de alguém Senta de alguém, vai, senta de alguém Agora treme, treme, treme Ele se treme Treme, treme, treme Senta de alguém, vai, senta de alguém Senta de alguém, vai, senta de alguém Olha o bracinho Pra lá Vamos lá Iê, iê, iô, ó Basinho, basinho Aí Vem narizinho Pé na pala Assim 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 E preste atenção, ver esse passinho, quando eu mandar Preste bem devagarinho Preste atenção, o que eu vou dizer, quando eu mandar Agora vamos até o chão, vamos Joga a linha, vai, joga a linha, vem, joga a linha, vai Do chão, do chão, do chão Do chão, do chão, do chão, do chão Agora arrocha, 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 arrocha Vambora, vambora Olha o passinho Tá lá, tá cá Vem, 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 vem Quem gostou, vai ser o arrocha Belícia Alô, alô amigos da NGT Aqui é Léo Maia Nós também estamos ligados no programa Pernas Video Caraca, maluco aí É isso aí, gente E hoje se encerra mais um programa do Pernas Video Offline Mas prometendo voltar no próximo domingo com muito mais show Quero ver a galera cantando comigo assim Até um mês atrás eu só pegava o piriquete O quê? Na catnet, ô, na catnet Agora é patricinha O top no meu plate Na pegada Na pegada Paniquete Vocês que são minhas paniquetes Ô, Simbora! Arrocha, amor Vai, vai Arrocha, mãe Arrocha, mãe Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha E assim, ó Eu tava lá na fita Fiquei gatinho no DVD Eu tô tirando onda Falei, sai, tá Falei, sai de TV Eu tinha uma kitnet Fiquei caia no meu press E aí? Depois comprei o flat E eu Agora Arrocha, arrocha Até o Na kitnet Agora é patricinha O top no meu flat Na pegada Olha, vai Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Na kitnet Agora é patricinha O top no meu flat Na pegada Arrocha aí Vai, vai Arrocha, arrocha 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 o nariz Vai, vai, vai Vai na bola, delícia Eu tava lá na fita Fiquei gatinho no DVD Eu tô tirando onda Falei, sai, tá De TV Eu fiz uma kitnet Que caia no meu flat Agora vem Depois comprei o flat Depois comprei o flat Agora Arrocha, arrocha Até o mês Até o mês Da kitnet Agora é patricinha O top no meu flat E dá pegada Arrocha, arrocha Ai, ai, ai Só pegada Da kitnet Agora é patricinha O top no meu flat E dá pegada E aí Ai, ai, ai Ai, ai Tua voz é mamãe Até o mês Até o mês Da tarde Eu só pegava Pirigate Na kitnet Na kitnet Agora é patricinha O top no meu flat E dá pegada Arrocha 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 Na kitnet Agora é patricinha O top no meu flat E dá pegada Arrocha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A nossa mamãe Quem gostou do zarulho? Transcrição e Legendas Pedro Negri